Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham uma ótima semana Eu vim aqui porque eu estava olhando aqui o vídeo de colaboração com vocês Para quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Eu vim aqui para avisar vocês que eu recebi poucos vídeos e por isso não tem sentido fazer agora o projeto Eu pensei assim, de estar prorrogando com uma data limite Mas depois eu pensei, eu vou deixar o pessoal bem à vontade Claro, não vão enviar daqui seis meses um vídeo Mas vou deixar à vontade para vocês fazerem no tempo de vocês E quando eu ver que tem um número suficiente para ficar legal um projeto Então eu aviso vocês em vídeo também Vou parar por ali com os vídeos Quem quiser continuar mandando, manda E eu vou deixando a parte para um novo projeto E eu pensei em fazer isso porque eu tive um feedback bem legal nos comentários Mas poucas pessoas conseguiram devido ao imprevisto, contratempo E como por exemplo a Priscila, o Renato, a Nayara Então eu faço questão que todos participem Pelo menos aqueles que demonstraram realmente estão com vontade de participar E os poucos que chegaram me emocionou É realmente bem legal escutar as razões que podem trazer vocês à Itália Ou retornarem, quem já foi para a Itália, retornar à Itália Enfim, gente, esse é um vídeo então de aviso Que vocês fiquem à vontade, sem uma data limite Para enviar o vídeo de vocês Claro, não enviando daqui três, quatro meses Senão a coisa vai ficar longa e vai passar despercebida e esquecida, né? Aguardem então os vídeos Espero que vocês tenham uma ótima semana E a gente se vê amanhã Um beijo Fiquem com Deus Tchau